Vai de luz E a destino, a mim, me chamo com chefe de cidade Ó Deus, que pura verdade És boodinho, e do cima prata Boquerinha, tá parecendo santa Vocês, boquinhos, minha vida Jean Cremolet, se boneca querida És boodinho, e do cima prata Boquerinha, tá parecendo santa Vocês, boquinhos, minha vida Jean Cremolet, se boneca querida Drominoite, um sonhar Que me acreditou Um sonho feliz Para ser realidade Cumpri de Deus Favor bem ser de mim Sem bom amor Nunca tem felicidade Es boodinho, e do cima prata Boquerinha Boquerinha, tá parecendo santa Boquerinha Tá parecendo santa E do cima prata Boquerinha Boquerinha Tá parecendo santa Oh, vocês, boquinhos, minha vida Jean Cremolet, se boneca querida Boa quadrinha Boa quadrinha Pequinha